Que a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria esteja com cada um de nós, amados, amadas irmãs. Invocamos a Trindade Santa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás nos céus santificados, em vosso nome, venha a nós o nosso reino que seja feita a vossa vontade de ser na terra como no céu. O pão nosso de cada dia não dá hoje perdoar em sua ofensa, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não deixei cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita seu vós entre as mulheres, bendita é o fruto, o vosso ventre de Jesus. Santa Maria, Mãe Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quero rezar com você hoje a oração de São Padre Pio. Esta oração belíssima, esta oração eu faço ela há muitos anos, eu faço esta oração todos os dias. E eu faço um desafio para você. Você fazer esta oração de Padre Pio. Padre Pio de Pitricina, este grande santo. Então, rezemos junto. Fica comigo, Senhor, pois preciso da Tua presença para não te esquecer. Sabe, Senhor, facilmente te abandono. Posso te abandonar. Fica comigo, Senhor, porque sou fraco e preciso da Tua força para não cair. Fica comigo, Senhor, porque sois minha vida e sem Ti perco o meu fervor. Fica comigo, Senhor, porque sois minha luz e sem Ti reina a escuridão. Fica comigo, Senhor, para que eu mostre a Tua vontade. Fica comigo, Senhor, para que eu ouça a Tua voz e Te siga. Fica comigo, Senhor, porque desejo amar-te e permanecer sempre em Tua presença, em Tua companhia. Fica comigo, Senhor, se quer que eu Te seja fiel. Fica comigo, Senhor, porque por mais pobre que eu seja, minha alma, quero que seja transformada num lugar de consolação para Ti em união de amor. Fica comigo, Senhor, fica comigo, Jesus, pois se faz a tarde, o dia chega, o dia chega, ao fim, e a vida passa, a morte e o julgamento, e a eternidade se aproximam. Eu preciso de Ti, Senhor, para renovar minhas forças, minhas energias, e não parar no caminho. Então, fica comigo, Senhor, nessa tarde, nesse momento. Pois a morte avança, eu tenho medo da escuridão, das tentações e da falta de fé, da cruz e da tristeza. O quanto eu preciso de Ti, meu Senhor, Nesse dia, nesse momento de auxílio. Fica comigo, Senhor, nesse momento, Jesus. Pois ao longo do dia, com todos os meus perigos, eu preciso de Ti. Fazer, Senhor, com que eu Te reconheça, como Te reconhecer o Teu discípulo, a partir do pão, o discípulo de Amaus. Ao fim da comunhão, eu cariço que seja a luz que dissipa a escuridão e a força que me sustenta. A força que me sustenta. A única alegria do meu coração. Fica comigo, Senhor. Porque nessa hora, na morte, quero estar unido a Ti, se não pela graça da comunhão, amendo pela graça e pelo amor. Fica comigo, Jesus. Não te peço consolação divina. Pois não mereço, mas apenas o presente da Tua presença. E Tua presença, sim, oh, Senhor. Isso sim, eu Te suplico. Fica comigo, Senhor. Pois só a Ti eu procuro. Teu amor, Tua graça e Tua vontade. Teu coração, Teu espírito. Porque eu Te amo. E a única recompensa que eu Te peço é poder amar-te sempre mais. Como este amor resoluto deseja amar-te e todo o meu coração enquanto eu estiver na Terra para continuar Te amando perfeitamente por toda a eternidade. fica comigo, Senhor. Fica comigo, Senhor, a cada momento da minha vida, a cada instante. Não me abandone, Senhor. Eu Te peço a Tua força e a Tua graça. Fica comigo, Jesus. Enche o meu coração da Tua presença. São Padre Pio, rogai por nós. São Padre Pio, rogai por nós. São Padre Pio, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita o seu vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão, meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vão. É mal o que Tu me ofereces. Bebe Tu mesmo, Teus veneno. Essa oração de São Padre Pio, de Pietresina, reze ela. Busque rezar todos os dias. Amados, amadas irmãs, isso para o grande, você se apaixonar por Jesus Cristo. Te leva a ter uma experiência de amor a Jesus da Eucaristia. que Deus te abençoe. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas dos grupos, do WhatsApp, com seus contatos. Envia para eles. Vai fazer uma grande diferença na vida desse teu irmão. Eu tenho certeza disso. E você tem certeza também, porque Deus é o centro da nossa vida. Que Deus abençoe. Conte com a sua curtida, com o seu compartilhamento. e com a sua amizade. Nesse canal. Paz e bem a todos. Que Deus abençoe. Só graças, Senhor. E bênção em nossas vidas.